E aí minha gente, estamos aqui para convidar vocês para vir curtir um forrózinho, não é isso, amor? Ô, grande forró aqui em Cid Trambaba. Aonde que vai ser? Cid Trambaba. Que dia? 27 de abril, não perca esse maravilhoso bate-coxa, uma delícia, você vai adorar. É isso aí, a gente vai estar aqui presente, vamos trazer amigos, mas isso também, dia 27. Dia 27, nesse show que vai existir aqui, vai ter autófico de viajante, fotos. Não, aí ele já viajou, viajou na maionese. Então é isso aí, dia 27 de abril estaremos aqui também para prestigiar o primeiro de muitos, hein? Que a gente vai ter visto que vai pegar. Vai bombar. Vai ser show. Dia 27 de abril, o forrózinho Pé do Serra, aqui no sítio Trambaba. A gente vai querer vir com vocês, hein? É isso aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.